Os deputados membros da Comissão de Proteção Civil se reuniram nesta terça-feira para a instalação dos trabalhos. Por ser o de mais idade e com o maior número de legislaturas, o deputado Altair Silva conduziu os trabalhos e conduziu a eleição do presidente e do vice-presidente da comissão. Foi eleito por unanimidade o deputado repórter Sérgio Guimarães para o cargo de presidente e o deputado Altair Silva foi eleito para o cargo de vice. Também compõe o colegiado os deputados Lucas Neves, Fabiano Dalluz, Sargento Lima, Oscar Gutz e Emerson Stein. Em sua primeira legislatura, o repórter Sérgio Guimarães preside sua primeira comissão como deputado estadual. O nosso estado é recorrente, infelizmente, à ação do tempo, do tempo severo. Passamos recentemente, em dezembro, a grande Florianópolis, castigada duramente pelas fortes chuvas, com BR-101 interditada, com municípios atingidos como Palhoça, Santo Amaro, da Imperatriz, São José e por aí vai. Pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito, essa comissão vai trabalhar duro, junto com a Secretaria de Proteção Civil do Estado de Santa Catarina, através do Coronel Armando. Se prepara porque a gente vai procurá-lo muito, sempre para o bem-estar da população. Esse é o nosso papel.